Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. A série animada de Karate Kid é uma série de televisão infantil de animação americana de 1989, que estreou em uma manhã de sábado na NBC. Ele vai cair! Preciso chegar lá em cima bem rápido, mas como? Daniel-san em pé na própria solução. Senhor Miyagi, o que está fazendo? Essa série foi originalmente planejada para distribuição diária para o outono de 1988 com 65 episódios, antes de finalmente se estabelecer em um pedido de 13 episódios para a NBC nas manhãs de sábado em 1989. Como nos filmes de Karate Kid, o programa mantém o aprendiz Daniel Larusso e seu mentor, Senhor Miyagi. No entanto, essa animação abandona o motivo do torneio de Karate para um cenário de aventura e missão. Um santuário em miniatura com poderes mágicos é retirado de seu local de descanso em Okinawa e cabe a Miyagi e Daniel-san recuperá-lo, justamente com a garota de Okinawa, Taki Tamurai. Os Karatekas saem pelo mundo e naturalmente encontram várias oportunidades para escapar de problemas. Pat Morita reprisou seu papel como Senhor Miyagi antes da abertura, através de uma narração na qual ele explica o enredo do episódio do ponto de vista de seu personagem. Morita forneceu narração de abertura para cada episódio, exceto o episódio 8. Os episódios geralmente seguem uma fórmula semelhante. O Senhor Miyagi obtém uma pista sobre a localização do santuário, ou a relíquia, como é dito aqui no Brasil, em algum canto exótico do mundo. Daniel e Taki o seguem e no processo encontram alguns vilões que já obtiveram ou estão procurando obter a relíquia para seus próprios propósitos malignos. Depois de enfrentar e derrotar os vilões, Daniel fica a um passo de recuperar o santuário, ou relíquia, apenas para que ele escape de seu alcance por acaso, garantindo que a busca continue no próximo episódio. Essa era uma busca muito chata mesmo. O primeiro capítulo dessa animação veio com o título original de Guarda do Meu Irmão, e aconteceu em 9 de setembro de 1989, com a seguinte sinopse. Na América do Sul, um tímido adolescente de uma tribo chua, encontra o santuário e acredita que pode lhe dar confiança e força para passar os seus testes de masculinidade. Miyagi mostra a ele que a confiança não vem do santuário, mas de dentro, e Daniel trabalha com o menino em uma série de testes físicos para se preparar para os ritos guerreiros. O décimo terceiro e último episódio veio com o título original Um Pequeno Mundo Próprio, e aconteceu em 16 de dezembro de 1989, com a seguinte sinopse. Em algum lugar no sul, o santuário está sob a posse de um garoto tímido chamado Walter, que usa o poder do santuário para escolher itens reais como vagões de trem, e adicioná-los à sua coleção de modelos. Ao fazer isso, Walter recorre ao uso do santuário para escolher o trio quando Daniel tenta recuperá-lo. Um pequeno Daniel e Miyagi devem trabalhar para dar a Walter um impulso de confiança para convidar uma garota para uma festa na esperança de voltar ao tamanho adequado. No entanto, Walter está usando o santuário para mais do que apenas modelos em escala, pois também o usa para se vingar de dois valentões, e Miyagi adverte que não só o uso excessivo está danificando o santuário, mas a vingança também não é saudável. Bom, pode-se perceber que essa série animada não fez muito sucesso até porque não passou do décimo terceiro episódio. Se fosse sucesso, com certeza seriam produzidas mais temporadas dessa série. Com relação à série Cobra Kai, os produtores esclareceram que a série Karate Kid não é canônica, mas um easter egg dela aparece na terceira temporada em resposta à pergunta sobre o status oficial da série animada de Karate Kid dentro do Miyagi-Verso. O easter egg está na forma do santuário, ou seja, a relíquia, do Miyagi-Do visto brevemente no dojo de Chosen Toguchi, em Okinawa, no meio da temporada. Na minha opinião, essa série animada teria sido aceita se ele tivesse seguido os moldes originais, com torneios e esquecido um pouco essa história de aventura. Mas e você, já conhecia essa série animada? E se conhecia, o que você achou dela? Deixe aí nos comentários. Bom pessoal, nós vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Isso vai nos ajudar muito aqui no canal. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.